Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui no estádio do Le Havre, na França. O Brasil acabou de vencer Gana por 3 a 0. Dois gols do Pombo, um gol do Marquinhos. E cara, o principal foi depois da partida, porque a gente conseguiu uma entrevista com o Neymar, aqui na Zona Missa. Ele falou sobre vários temas, inclusive sobre Mbappé. Ele foi perguntado no finalzinho, se você ver no vídeo, em inglês. E aí, vou deixar vocês acompanharem. Ele fala sobre o anel da seleção, sobre a posição dentro de campo, a amizade dele com o Vinícius Júnior, sobre esse esquema tático do Tite, que é muito mais ofensivo. Enfim, galera, tá muito mara. Faz muito tempo que eu não entrevistava o Neymar. E espero que vocês gostem. Deixa aí seu like, comentário, compartilha, se inscreva no canal. E o 100 mil vem, né, gente? Entrevista com o Neymar. Tem que vir, cara. Opa, não pode falar palavrão. Só isso. Tamo junto. Beijo. Agora em português. Ô, Ney, a gente tava um pouco apreensivo com esse esquema da seleção bem ofensivo. Só que o que eu vi hoje, eu gostei bastante. Você acha que esse time pode ser um time da Copa do Mundo? Com certeza. Acho que na formação que a gente jogou hoje, né, o Paguete tá jogando no lugar onde ele mais gosta. É um jogador que ajuda muito na marcação. Os pontas também ajudam muito, né, tanto eu quanto o Pomba. A gente reveza ali pra voltar no volante. Então, acho que não vejo problema. Se o Tite colocar essa formação, ele tem que acreditar na gente. E eu tinha falado pra eles antes ali. Eu falei assim, a gente tá jogando bem ofensivo. Então, se a gente quer jogar junto, a gente tem que correr pra todo mundo. Neymar, o Tite até na coletiva de imprensa, foi até um momento engraçado porque ele falou sobre você. Até soltou um palavrão, depois pediu desculpa, né, depois pra imprensa. E realmente a sua fase é impressionante, né. Você começa muito bem no PSG, hoje duas assistências. Eu queria que você pudesse falar sobre esse seu momento, justamente chegando perto da Copa do Mundo. Você tá se sentindo muito preparado. É a sua melhor preparação pra Copa? É, né, é... Eu tô jogando futebol. O problema nunca foi esse, nunca foi nem de campo. E sim, algumas lesões que acabaram me atrapalhando um pouco. E isso dificulta qualquer jogador. Então, eu só venho jogando, venho bem, venho tranquilo, feliz. E as coisas ali dentro vão acontecer, naturalmente, né. Graças a Deus, eu não dou onde jogar futebol. Eu vou aprimorando cada vez mais, né. Óbvio que eu tô feliz de começar a temporada assim, com bastante gol, com muitas assistências. E espero continuar assim. O Hatch Trick vem no parque pra poder igualar o Pelé? Deus quiser, né. Deus quiser. Eu vou falar com o Pombo agora pra me dar uma assistência. Já dei duas pra ele hoje. Falar pra ele me dar uma assistência aí pra ver se chega. O Pombo falou, Neymar, sobre isso, né. Que ele sente que ele precisa fazer esse trabalho defensivo também. Que todos vocês têm essa consciência pra que o time tenha o máximo de talento e de jogadores capazes de criar jogadas dentro de campo. Essa consciência tática de vocês ali na frente é um negócio que vocês têm conversado. Como é que tem sido esse acordo? Eu cheguei pra eles no treino ontem e falei que era um time que a galera ia ver como ofensivo, né. Porque praticamente quatro atacantes, um meia ofensivo, que é o Paquetá. Cheguei neles e falei que se a gente quer jogar assim, se a gente quer jogar junto, a gente tem que um ajudar o outro, ajudar a linha defensiva também. Então todo mundo tem que correr e é gostoso de ver isso, né. Que todo mundo, ninguém tem vaidade nenhuma aqui. É um time sem vaidade, é harmonia, são amigos. Tanto os que estão jogando quanto os que estão fora. Então isso é gostoso, você se sente em casa, se sente feliz. O Neymar, até pra falar sobre a questão do Vitor C. Júnior, que você falou que todos são irmãos, tem muita humildade. Ali a gente viu na sua batida de falta que você estava conversando com o Vini, né. Tem essa relação de irmão mesmo com o Vini, ele que está também se destacando muito no Real Madrid. Como é que está esse relacionamento também com o Vinícius Júnior? Com o Vini eu tenho um relacionamento fantástico, né. É um amigo que eu tenho fora das quatro linhas. É um cara que eu torço muito por ele, como torci na final da Champions. Na verdade, que eu torci pra ele, pra ele fazer um gol, pra ele sentir o gostinho de que era ganhar a Champions. Então eu fico muito feliz com quem ele vem fazendo. E a nossa amizade vem crescendo cada vez mais também. O jogo especial em Paris, o jogo de momento especial no Paris. O jogo de seleção brasileira no Paris, acho que é o primeiro seu na seleção brasileira lá, acho que é isso. É especial pra você, hoje a torcida te aplaudiu o estádio todo, todos os lugares. E aqui na cidade, se falando sempre, você aparecia. É gostoso esse carinho e jogar em Paris é diferente? É gostoso. É gostoso receber esse carinho da torcida. É muito feliz. Na verdade, que é óbvio que quando você é bem tratado, você fica contente. E é um jogo especial sim, por ser em casa, né. Eu vou estar jogando onde eu passo, né. Eu estou ali há quase cinco anos, mais de cinco anos. Então, será um jogo muito especial. Espero poder terminar ele com vitória também. Você está usando o anel do sono? O anel... O anel do sono não me incomoda. Por quê? Porque me incomoda. Não vai controlar o sono, não é? Não, quando eu colocava, eu acordava sem ele, pô. Por você, você dormia e já acordava com a Copa do Mundo começando? Com certeza, com certeza. Acho que quanto mais eu tenho que passar rápido, melhor pra todo mundo. O que é a relação com o Mbappi? O que é a relação com o Mbappi? Como é a vida? Eu não entendi. O que é a relação com o Mbappi? Com o Mbappi? Com o Mbappi? Eu não entendi. Um pergunta, por favor. O que é a relação com o Mbappi? Obrigado.